Nós tínhamos que conversar Mas não é possível agora Na rua passa muita gente Eu sei que me ignora Meu rival pode chegar Eu tenho que ir embora Adeus, mas nunca esqueças Que sou mais um que te adoro Adeus, mas nunca esqueças Que sou mais um que te adoro Que bom se eu te encontrasse Num lugar bem deserto Onde não chega ninguém Onde ninguém passa perto Onde somente as folhas Quebram o silêncio da mata Para matar minha saudade E essa dor que me maltrata Para matar minha saudade E essa dor que me maltrata Se um dia eu estiver Sentado no fundo de cama Sozinho a pensar em ti Com os olhos quase em pranto E sem eu estar esperando Você me aparecesse Que fosse bem de tardinha E depois anoitecesse 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 Que fosse bem de tardinha E depois anoitecesse